Correr, andar, colocar o corpo e a mente em conexão. Coisa de gente que gosta de malhar e é jovem para dar conta. Sim, coisa de gente que tem a mente jovem e continua só na atividade e bem melhor do que vários de menos idade. Pelo menos é assim na vida do Sr. Luiz Santos. Ou melhor, Luiz, somente Luiz, como gosta de ser chamado, 64 anos e triatleta. Idade para ele é só um número, assim como os quilômetros que corre, nada e pedala. Além da paixão por esporte, que carrega desde a juventude, Luiz ainda se mantém nativa com a sua empresa de consultoria estratégica. A atividade física, ela ajuda não só a envelhecer melhor. Agora, tem uma coisa que é um ganho fantástico de atividade física atrás, além dos benefícios mais visíveis, de disposição, de pique, de força, de achado, de energia. É reeducação alimentar junto que vem e foco, disciplina, comprometimento, visão de meta, visão de conquista, visão de derrota. Isso e esses complementos, eu acho que eles ajudam o indivíduo a ficar mais completo. É uma decisão mental de você ter qualidade de vida. Quando você decide isso, aí você parte da atividade física, você encara a chuva, você encara a sova, você encara um tombo, uma queda, uma ralação. Nada te impede de fazer aquilo porque você está preparado psicologicamente para enfrentar esses desafios ou desconforto. Tem gente que 5 horas da manhã fala, não vou levantar para correr na chuva, tá maluco? E tem gente que faz disso o maior prazer. Eu faço isso com prazer. Se você não arranja tempo para cuidar da saúde, vai arranjar tempo para cuidar da doença. Então é melhor arranjar tempo para cuidar da saúde, né? Enquanto você está novinho ainda com 60 e poucos anos, né?